vai, vai a linha vai me apurar olha a linha vai me apurar é a linha ver é a linha que é linda olha a linha tá linda olha a linha só é linda Ai vai vai porra e porra porra Olha lá, pulou Cara, frico, hein Olha aí, tu cortou mais quatro dedos e vem daqui Vamos só pegar na água, hein Bom, bom Bom, bom Tchau, tchau.